E aí, Luca, o que a gente tem agora? A rapaziada tá fazendo pergunta pro Charlie Brown, não é isso? Exatamente, o Paulo Sérgio Pierro Júnior aqui acabou de levar um kit com camiseta, CD e boné da banda E ele tá perguntando aí se vocês pretendem gravar um CD ao vivo Pô, tá todo mundo falando isso aí, a gente tá começando a se empolgar com essa história Porque a sonoridade da banda ao vivo é bem forte e tal A gente até gosta mais de tocar ao vivo do que gravar e tal Gravar é legal porque você experimenta bastante coisas Experimenta timbres, sabe, sons diferentes, tons diferentes e tal Mas ao vivo é a pegada, é o que a gente sempre fez Porque a gente toca ao vivo antes da gente ser, tá ligado? Assim, nada, porra nenhuma, então porque a gente não tinha disco, não tinha demo Então a gente ia pro estúdio pra tocar e sempre foi ao vivo Então a gente gosta muito e tá começando a pensar nisso como uma coisa mesmo real E a ser feita, mas pra daqui um tempo a gente ainda quer gravar mais um Ainda acho, tá ligado? A gente vai ver Qual foi, Chorão? O pior tomo que você já tomou de skate? Sei lá, já levei vários tomos O que mais me machucou foi um que eu fui pra uma escada de olho de 180 e dobrei a perna E trinquei o joelho, trinquei a tíbia Fiquei embaixo do joelho Uma parada lá Então, e foi foda, tive que operar e tal Foi uma coisa que me tirou de cena, assim, um pouco, assim, do skate Fiquei uns cinco meses sem andar, então Mas eu gosto, o lance do skate pra mim é Eu tento passar, assim, a boa impressão, morô, e tal, da coisa, assim Eu não, eu não, meu, eu falo muito de skate, mas eu não sou nenhum pro, tá ligado? Eu ando, assim, o que eu consigo andar e tal Eu não tenho a pretensão de correr campeonato e nem aparecer pra ninguém fazendo isso Agora, o negócio é o seguinte Eu, o skate, pra mim, eu volto a ser criança Que nem, é o meu brinquedo, morô Eu levo muito a sério, mas é o meu brinquedo É uma coisa que eu faço que só me dá alegria Valeu, Chorão Fala pra gente aí esse seu tesão também de produção, de selo Tu tá pensando em abrir aí uma gravadora, um selo, qual que é a história? Não, gravadora não, um selo Celito, vamos começar pequenininho Já que uma gravadora, levanta um prédio, bobo Tô com essa bala, não Não, sei lá, eu queria montar, eu queria lançar algumas bandinhas aí Mas eu tinha uma no Paint que já me roubaram E a produção de vídeo, assim, de crítico? A produção, esse negócio, assim, a gente, meu, a gente tem umas bandas que a gente apoia Tá ligado? Que a gente põe no disco pra gente, por exemplo, controlar a mente É uma banda que eu pretendo ajudar, pretendo encaminhar pra uma gravadora e tal Então, sempre pinta bandas legais, assim, a gente tenta encaminhar Enquanto a gente, enquanto eu não tenho selo e tal Agora, há 25 horas atrás, a gente tava falando o lance da Negra ali Acabei esquecendo e tal, passou o batido Como que é, então, a história aí do Não É Sério? Como é que pintou de você chamar ela? Bom, é, essa mina é o seguinte, ela canta, a Negra ali, ela canta com um grupo RZO Chamado RZO, que é um grupo de hip hop, rap São Paulo Que é de Pirituba, morou? Zona Oeste E são muito amigos meus, assim, tipo, eu tive a oportunidade de conhecer os caras num show E deles mesmo, que eu fui ver, fiquei no meio da plateia E, porra, depois eu fui lá, levei um CD meu E falei, aí, porra, também gosto e tal E começou a rolar essa troca de informação Que até, que é muito saudável, que é muito legal, morou, assim Tipo, acrescenta muito pra mim, eu tenho certeza que pra eles também E ela, assim, era um achado dos caras, morou? Então, a mina tem muito talento e tal Sem falar que os caras também tem muito e tal Então, a gente tava gravando o disco E eu fiz uma música com eles Que se chama Ratatá é o bicho solto Tá ligado? Que é a quinta música do CD A gente, então, participa o Sabotage também Tem uma participação especial do velho Badu Que é um grande sábio da favela, lá dos caras e tal É um maluco que já passou por poucas e boas, tá ligado? Então, o cara tem a consciência e tem a noção do que tá falando e tal E a gente fez essa música junto e ela foi lá ver E a gente tinha gravado esse reggae e ela se amarrou no reggae Ela falou, porra, esse reggae é muito legal, deixa eu levar uma fitinha pra casa E eu dei uma fitinha pra ela No dia seguinte ela voltou Tipo, eu achei que fosse fazer uma visita pra gente e tal, assim Ela falou, porra, deixa eu cantar um pedacinho desse reggae que eu fiz e tal E começou, o que eu consigo ver é só um texto do problema É um sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar E vai embora e tal Pô, eu achei muito legal Tanto a letra quanto a mandada, sabe? A cadência que ela deu, a divisão e tal Pô, falei, meu, demorou Bota aí Aí a gente já tinha mixado a música A gente abriu, tá ligado? A gente abriu a música de novo pra ela poder cantar e tal E, pô, pra mim, assim Valeu a pena, né? Acrescitou muito, assim Foi a tampa que tava faltando na música Você falou em alguns shows no Rio Como foi, por exemplo, no palco do Rock na Praia, na Barra da Tijuca Que, pô, tu sente a maior tristeza de terminar um show Pegar um avião pra São Paulo e tal Com certeza E que um dia tu não vai fazer mais isso Vai terminar o show e vai ficar por aqui mesmo Não, com certeza Eu vou, porra, eu tava falando pro Marcão isso hoje Assim, a gente vindo pra cá e falando Marcão, tu é carioca Mas um dia eu ainda vou ser Tá ligado? Porque eu gosto muito daqui, cara Assim, gosto muito As pessoas daqui me tratam com o maior carinho Eu tenho o maior carinho por essa cidade Por essa rádio, morou, que é assim Que, pô, que apadrinhou a gente aqui É o mesmo caso de São Paulo 89 Você tá entendendo? Assim, são casos de amor que a gente tem Por vários lugares do Brasil, assim, e tal Mas o Rio de Janeiro é muito especial O Rio de Janeiro é muito especial E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau